Esse vídeo é patrocinado por LuckyNade.com Utilize o código CRITICALHITS e receba créditos para começar a brincar e ganhar skins incríveis Acesse já LuckyNade.com Fala galera, tudo bom vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e esta é mais uma edição do Critical Highlights com os envios dos nossos queridos e lindos inscritos Antes de começar o vídeo eu já peço para você deixar o seu like e inscrever-se no canal e acessar a nossa campanha no apoia.se barra Critical Hits E também para mandar as suas jogadas, como eu sempre digo, tem um link para o tutorial de como enviar jogadas na descrição do vídeo E se você perguntar nos comentários é porque você não prestou atenção no que eu estava falando até agora Vamos começar então? A nossa primeira jogada de hoje foi enviada pelo Gabriel Pascoal que meteu um pequeno, mas pequeno mesmo abate de equipe com a dona Divinha Olha só, ele estava atirando os inimigos, aí carregou o ult O ultimate explodiu, matou 5 adversários e aí faltou só um deles que tomou bala de todo mundo Então abate de equipe na orelha de todo mundo E ele esqueceu de tirar esse cursor do mouse da tela que me deixa nervosaço enquanto eu estou assistindo e narrando esta bela jogada do Pascoal para vocês E agora você não vai conseguir mais deixar de ver este cursor na tela também A nossa próxima jogada de hoje é do Brando Soares que passou um time adversário inteiro com a nossa querida Desert Eagle O round começou e ele foi dar uma pequena pescada lá no fundo E a pescada acabou sendo bem frutífera Olha só o que ele fez Um tiro, uma morte Como mais nada aconteceu feijoada, ele resolveu voltar para o bomb site aí E o gato acabou de peidar aqui no escritório e está um chufedor horrível Mas o adversário apareceu Ele acertou um tiro E mais um tiro E finalizou mais um adversário Aí agora sim a coisa começa a esquentar um pouco Mais uma morte E mais uma morte E falta só uma para finalizar Morreu, acabou o round E um cara matou o amiguinho de faca Que coisa feia, hein? A próxima jogada de hoje foi enviada pelo Arthur Sky Que disse que ia mandar essa jogada para o Critical Highlights no meio do vídeo Na verdade o time pau no cu dele estava mandando ele morrer logo para o round recomeçar Porque estava no 4 contra 1, né? E olha o que ele fez, cara Olha lá Matou um Aí foi nesse momento que ele falou Vou mandar para o Critical Highlights Depois eu boto a partida inteira com o som para vocês E aí começaram a vir os adversários E a magia começou a acontecer Olha só Matou mais um no ar Aí faltam dois, né? Então ele vai matar mais um em breve Tá lá ele Morreu E agora falta só um Os coleguinhas de time começaram a falar Clutch ou Kick e coisa e tal Para ver se ele ia meter o Clutch mesmo ou não Ele plantou a bomba E pegou o adversário comendo mosca, cara Comendo mosca totalmente Então ele meteu um baita Clutch E como ele cantou a pedra que ia mandar para o Critical Highlights Tá aqui a recompensa dele Baita jogada, cara Muito boa Valeu mesmo por ter mandado Vou mandar para o Critical Highlights Vou mandar para o Critical Highlights Vou mandar para o Critical Highlights A nossa penúltima jogada de hoje foi enviada pelo Gustavo Henrique Que estava dando uma pescada ali Nas portas em Dust2 Aí ele resolveu vir para as outras portas Porque eu esqueci como é que é o nome dessas portas aí Matou o primeiro e na verdade matou dois com o mesmo tiro, cara Uma baita varada E os patetas não deviam ter ficado em Fila Indiana ali Enquanto estavam entrando pela porta Aí olha só o que mais ele vai fazer com o time adversário Ele vai passar fundo Vai subir e dar aquela plantadinha na bomba E agora começa com o melhor Continution Olha só, errou um tiro Aí deu aquela pescada Esperou O adversário pateta morreu, né? Obviamente Aí deu mais uma pescadinha Para ver se ia dar tudo certo ou não Não tinha ninguém Aí meu amigo Olha o que vai acontecer agora O adversário deu a cara E morreu quando foi tentar lançar uma flashbang ali E agora falta só umzinho E ele vai morrer também Vai morrer muitão Tentou lançar uma flash ali Não deu muito certo Aí botou a cara e morreu E baita sequência de mortes Do senhor Gustavo Fechando as nossas jogadas de hoje Nós temos uma jogadaça do Emanuel Paiva Provando que a gente não vive só de CS Olha só o que ele fez No Battlefield 1, cara Ele matou um na faca Matou dois na faca Olha só Ele tá meio morto Mas ele vai levantar dos mortos Então ele vai matar mais um na faca Ele matou o cara Furando ali Meio que a coxa Meio que a piroca dele Aí ele pegou mais um na faca E não termina por aí não Tem faca pra todo mundo nessa porra Olha só Passou mais um adversário comendo mosca E ele pegou mais um na faca E se vocês acham que terminou Não terminou porra nenhuma Porque tem mais um na faca dançando E falta só um pra completarmos a nossa sequência Da morte do maníaco da faca, cara Ele passou todo mundo na faca Foram seis adversários Sem parar um atrás do outro Em apenas 30 segundos Baita jogada Enviada pelo senhor Emmanuel Paiva Então ele passou todo mundo na faca E se você fizer isso também Ou se você fizer mais do que isso Manda jogada pra gente Que ela vem parar por aqui Bom galera, fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Do Critical Highlights de hoje Curtam e inscrevam se favoritem Deixem seus comentários Mandem suas jogadas O tutorial para enviar jogadas Está aí na descrição do vídeo Deu uma pequena enrolada na língua Mas eu prometo que eu estou bem Amanhã tem mais Tchau